O senhor já teve chance de conversar com o vice-prefeito de sexta para cá? Esse final de semana o prefeito Arthur fez um convite para que ele saísse do PMDB e entrasse no PSDB? Eu não vou comentar isso. Qual foi a participação do Marcelo nesse plano, na elaboração desse plano de governo? Foi uma participação grande. O Marcelo trouxe não apenas a sua experiência de ter disputado a eleição de 2014 junto conosco, o Marcelo foi o terceiro lugar naquela eleição, teve uma votação muito grande na cidade de Manaus, que foi o que possibilitou, inclusive, a realização do segundo turno. Depois o Marcelo teve uma participação na eleição de 2016, que deu a ele um conhecimento muito profundo sobre a realidade na cidade de Manaus. Portanto, não só a contribuição do Marcelo, mas de todos os companheiros que compõem o grupo do Marcelo, tivemos esses dias todos, reuniões até altas horas da noite, trabalhando, buscando fazer com que tivéssemos um resumo, é verdade, o plano que nós apresentamos hoje aqui é um resumo daquilo que nós vamos detalhar ao longo do horário gratuito e ao longo da campanha no debate que vamos ter com a sociedade. E a origem de recursos para essa eleição é quase que exclusivamente fundo partidário. Portanto, o controle com relação a essa eleição vai ser mais facilitado, exatamente por isso, porque será basicamente fundo partidário. É o Nacional, a Executiva Nacional que passa para o PMDB aqui? É a Executiva Nacional que passa para o PMDB estadual. Essa situação atual do senhor em relação ao governo Temer, você acha que dificulta alguma coisa internamente no PMDB? Olha, a minha posição é a favor do trabalhador e a favor dos cidadãos. Eu ainda há pouco estava reunido com pescadores e aqui eu quero dizer que eu não sou contra reformas, eu sou contra a fragilização do direito do trabalhador. Portanto, eu vou votar com o trabalhador. E eu espero que o meu partido, o PMDB, tenha consciência de que este é o meu dever enquanto representante de mais de 1 milhão e 200 mil amazonenses que votaram em mim para ser senador da República pelo PMDB. E pelo comportamento que o PMDB teve comigo agora na convenção, que mandou recursos para nós podermos realizar a nossa convenção, eu acredito que tanto o PMDB quanto o PR não faltarão com a sua contribuição e com o seu apoio à chapa Eduardo e Marcelo Ramos. Obrigado, senador.